E.A.Sports to the game E.A.Sports to the game E.A.Sports to the game E.A.Sports to the game Música Baobá 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 Eu sou a folha que desprendeu da baobá Sou uma árvore inteira de olhar tanto e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu da baobá Sou uma árvore inteira de olhar tanto e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu Sou uma árvore inteira de olhar tanto e pé no chão Eu sou a folha baobá Sou uma árvore inteira de olhar tanto e pé no chão Eu sou a palha que desprendeu da baobá Eu sou a folha 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 que desprendeu da baobá Obrigado. 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 Obrigado.